Fala galera, aqui o Anipo Silveira do Pilota Nômade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um hack incrível para você viajar super barato, que é algo que quase ninguém conhece. E se tu caiu de paraquedas nesse canal, a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar de graça, e também compartilho contigo todos os meus roteiros e vlogs de viagem. Então, se tu já gostou da ideia desse vídeo, do propósito desse canal, já aproveita e se inscreve aqui do lado e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, a gente está com um canal novo e inédito no Telegram, que compartilha todas as news, todas as atualizações, os principais pacotes de viagens, todas as promoções de milhas aéreas, então tudo em primeira mão, para você não perder nenhuma promoção. O link vai estar aqui na descrição também, no primeiro, comentário afixado. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, galera, a Smiles está com uma novidade que quase ninguém conhece. eles têm uma espécie de outlet, literalmente o nome, né, é outlet Clube Smiles. E aí eles vendem passagens, galera, absurdamente baratas através de milhas aéreas. Tu consegue garimpar passagens extremamente baratas, passagens por 5 mil milhas, 4 mil milhas, 3 mil milhas e 500 milhas. E isso é uma novidade que quase ninguém conhece e eu achava que eu tinha que trazer aqui para vocês, ainda mais para quem ama viajar e é viciado em viajar assim como eu sou. E para uma pessoa assim, por exemplo, como eu, que tenho uma liberdade geográfica absurda, pelo fato de trabalhar embarcado e pelo fato de ter 6 meses de férias durante o ano, então eu sempre dou uma olhadinha ali para ver o que que eu posso utilizar, o que que eu posso garimpar ali do meio, que é interessante para mim. Então, isso é uma novidade que tem tanto no site quanto no aplicativo, tá? Vou mostrar para vocês agora na prática, na tela do meu celular, onde que vocês acham, como é que funciona. E é uma novidade que é só para quem tem Clube Smiles. Então, vai mais uma dica aí, galera, para os milheiros que além de lucrarem com as milhas, como a gente aprende aqui no canal, também querem viajar de graça, praticamente de graça, sério, praticamente de graça, porque se tu pegou e pagou boletos e ganhou essas milhas pagando os teus boletos, ou se tu utilizou muito o teu cartão de crédito e ganhou essas milhas também só utilizando o teu cartão de crédito, essa tua viagem vai sair totalmente de graça, porque 5 mil milhas, 4 mil milhas não é nada, isso é de graça. E vocês vão ver que são várias, várias e várias passagens que são assim, e tu vai garimpando ali no meio do Outlet Clube Smiles. Agora, galera, sem mais delongas, vou mostrar aqui na tela do meu celular para vocês. Espero que vocês gostem dessa novidade. Dentro do app da Smiles, a gente tem essas opções, voos, hotéis, carros e Uber, a gente pode pagar no dinheiro e ganhar milhas, ou utilizar milhas para essas opções. E lá em cima, a gente clica naquelas três risquinhos, e aqui vai abrir várias opções. Repare que com as milhas Smiles, a gente consegue reservar hotéis, alugar carros, usar Uber, comprar passagens, tem atrações e parques, comprar cruzeiros, seguro viagem. Mas, no nosso caso, agora a gente vai focar aqui no Outlet Clube Smiles, que é a segunda opção. E, como eu falei, eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas opções que a gente tem. Então, aqui, dentro do Clube Outlet Smiles, ou Outlet Clube Smiles, na realidade, a gente encontra passagens absurdamente baratas. Por exemplo, saindo de São Paulo, saindo de Porto Alegre para Curitiba por 4.100 milhas, sendo que é ida e volta. Saindo de São Paulo para Chapecó por 7.400 milhas, saindo do Rio para Salvador por 6.600 milhas, saindo de Goiânia para Brasília. Então, é absurdamente barato, galera. A gente tem muitas opções aqui. E é por tempo limitado, tá? Tu olha hoje e talvez depois não tenha mais. Então, é algo que tu tem que pegar na hora. Fortaleza para Belém por só 4.000 milhas, ida e volta. Sendo que é absurdamente barato. Absurdamente barato mesmo. E aqui a gente também consegue filtrar, tá? Tem a opção de vocês colocarem filtro. Olha, tem até Toronto. De Belo Horizonte para Toronto por 74.300 milhas. E de São Paulo para Londres. Aqui a gente filtra, vou botar do mais barato, né? Para o mais caro em milhas. E olha, a gente consegue encontrar até passagens por 4.000 milhas, ida e volta. Saindo de Fortaleza para Belém. Saindo de Curitiba para Brasília, 4.100. Saindo de Belo Horizonte para São Paulo, 4.100 também. Então, é absurdamente barato. E você tem que aproveitar na hora. Viu que tem, já reserva ali. Põe em resgatar. Porque depois acaba muito rápido. Supondo que tu tenha adquirido essas milhas totalmente de graça, só utilizando cartão de crédito. E aí, outro hacking site extremamente importante é que tu pode utilizar, né? Esse tipo de promoção para vender no particular. Por exemplo, tu já tem essas 4.000 milhas. Tu vai lá e vende para alguém. Vende por 300, 400 reais. Tu vai ter um lucro de 100% em cima disso. Porque como tu ganhou essas milhas totalmente de graça, só utilizando cartão de crédito. E aí, tu vai e emite que é super baratinho. Só são 4.000 milhas que tu já ganhou de graça. E aí, vende por 300, 400, 500 reais. E a pessoa vai comprar de ti. Por quê? Porque é muito mais barato do que comprar na companhia aérea. E provavelmente ela não sabe disso. E aí, tu já tem um lucro de 100%. E além disso aqui, a gente pode filtrar e ver o destino. Tu vai ter várias opções, tanto nacionais quanto internacionais. E esses destinos aqui, eles vão mudando, galera. Não são fixos, eles vão mudando conforme a demanda. Por isso que eu falei que se tu acha uma boa, já pega e aproveita, galera. E esse daqui é excelente para vender no particular. E se tu não sabe como vender no particular, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para tu assistir. Além disso, a gente tem como marcar nessas outras opções aqui de ordenar. E fica essa dica, principalmente esse insight aí de vender no particular. Porque tu vai conseguir, por um preço absurdamente barato, né? Caso tu não tenha conseguido de maneira gratuita, tu vai conseguir essas milhas aí super baratinhas. E tem a opção também de voos internacionais, olha. Por 42 mil milhas, 55 mil milhas. Tem várias e várias opções para vocês emitirem essas passagens. Ou para uso próprio, né? Ou para vender para as pessoas no particular. E aqui esgota rápido. Então, já aproveita, galera. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica mais preciosa como essa daqui. Gostou dessa dica, né? Esse Outlet Club Smiles é sensacional. Vocês conseguem encontrar passagens absurdamente baratas. E eu acho que vale super a pena. Tem outro vídeo aqui também que eu fiz sobre o Radar Smiles. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Que tem como tu monitorar, né? Tu literalmente vai criar um radar para ficar monitorando uma determinada passagem que tu quer emitir por milhas. E aí ele vai te mandando notificações. Se a passagem diminuiu, se aumentou, como é que tá a situação. Se é uma boa hora para tu emitir ela. Então, também vai essa dica. Aproveita e assiste aqui o vídeo nos cards. E se tu gostou desse conteúdo, galera. Já aproveita, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E me fala nos comentários se tu já conhecia esse Shopping Smiles aí, né? O Outlet, na realidade, Clube Smiles. Se tu gostou dessa dica. E fala aqui também sugestões para vídeos novos. Aqui, Monique Silveira, do Piloto Nômade. Vamos crescer sempre juntos. Um beijo para vocês. E até mais. E aí